Está de volta com o seu estilo de vida e neste final de semana um dos assuntos de grande repercussão aqui na cidade de Manaus foi o rolezinho do bem, onde a Fundação Emon realizou neste final de semana essa ação para mobilizar as pessoas a estarem doando o sangue, é o que você vai conferir agora na reportagem. A mobilização foi através das redes sociais, a iniciativa partiu do designer Marcos Pessoa que viu no ato negativo a oportunidade de transformar uma atitude ruim em boa ação, um rolezinho do bem. Então essa ideia começou ali na fanpage mesmo do Amazonas é Assim através de comentários, o pessoal queria já promover alguma coisa assim e aí começou brincadeira porque é uma página de humor e questionavam por que a gente não faz um rolezinho positivo, um rolezinho do bem. Nas primeiras horas da manhã o número de pessoas já era alto. Nós montamos uma estrutura para recebermos cerca de 400 pessoas, até as 9 horas já tinham passado 100 pessoas pelo Emon, entre aptos e inaptos e pessoas que aderiram a campanha. Amigos, torcidas organizadas, amantes da internet, todos juntos em prol do mesmo objetivo, doar sangue. Esse movimento que surgiu nas redes sociais de trazer mesmo o povo envolvido para esse rolezinho na Emon de uma forma benéfica, de uma forma positiva, né? Então realmente foi isso que me motivou e foi isso que está me fazendo vir até aqui fazer a nossa doação, a doação, né? Além de praticar o bem, é praticar a cidadania, né? Uma vez que nós podemos transformar um ato de inutilidade pública como o rolezinho, porque muitas vezes ele acaba se enveredando para outros caminhos que não é legal, como a baderna, o tumulto. Então por que não transformar em utilidade pública, né? Ajudando outras pessoas que necessitam do sangue. Motivado através da fanpage no Amazonas É Assim, Tony Marques foi um dos participantes do rolezinho. Mesmo sendo a primeira vez, o comerciante diz não ter sido uma experiência ruim. E é uma coisa tão simples doar sangue, né? E é uma coisa que você está fazendo bem ao próximo. Quem pensa que doar sangue é algo doloroso está muito enganado. Aqui dentro do ônibus Vampirão, os doadores têm um incentivo a mais. Eles doam ao som de uma boa música. Mas ajuda bastante, né? Relaxa. Então maravilhoso. Melhor impossível. Você imaginava que fosse essa trilha musical? Não, jamais. Isso aqui é um luxo para mim. Gostei demais. Adorei. A boa ação trouxe muitos adeptos, inclusive o nosso motorista. Depois de 15 anos sem doar sangue, seu Cabral foi mais um participante do rolezinho do bem. Se doar sangue é amar, então eu irei doar sempre. Porque é um gesto de amor. E fazer o bem não custa nada. E que sirva de exemplo para todas as outras pessoas. Que sirva de exemplo para todas as pessoas. Não é dolorido. Venha você também e doe sangue para salvar. Sabemos que a doação de sangue é um ato de solidariedade que deve ser praticado não só em dias específicos, mas também todos os dias. Até porque o estoque de sangue do Emoan precisa ser sempre reabastecido. E você precisa ser um doador. E eu te convido a doar sangue. Se você for no Emoan, você vai passar por uma triagem, vai ser bem atendido e vai estar com certeza ajudando outras pessoas. E a prevenção faz toda a diferença quanto as doenças sexualmente transmissíveis. No entanto, algumas pessoas não dão valor a essa informação preciosa. Em Roraima, por exemplo, o número de casos de AIDS aumentou consideravelmente no ano de 2013. Foram notificados 68 casos a mais do que 2012. É o que você vai conferir na reportagem. A zeladora Eline Barbosa sabe como se prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis. É camisinha, em primeiro lugar. Sempre se prevenir em qualquer tipo de relação e nunca deixar de usar camisinha. Mesmo com as campanhas de prevenção, casos de HIV AIDS notificados no estado de Roraima aumentaram 64% no ano de 2013. Em 2012, foram diagnosticados 105 casos e no ano passado, 173. A proposta do Ministério da Saúde, juntamente com os estados, é ampliar esse diagnóstico para o HIV. Hoje, muitas pessoas, a nível de Brasil e a nível do estado de Roraima também não sabem o seu diagnóstico. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ampliando o acesso à testagem rápida. A testagem rápida, ela acontece em menos de 30 minutos. A pessoa já sai com o seu diagnóstico, já é encaminhada para o centro de referência. É importante ressaltar que o quanto antes você saber do seu diagnóstico, melhor será a sua qualidade de vida. Aproximadamente 100 mil camisinhas são distribuídas gratuitamente todos os meses nos postos de saúde. O objetivo é conscientizar a população do uso dos preservativos. Em todos os postos hoje existe preservativo, as pessoas podem ficar à vontade, né? E é como eu já falei, aqui a porta está aberta todos os dias, aqui as pessoas já têm o hábito de chegar aqui para pegar para a sua utilidade pessoal. E enfim. Para vocês de casa que talvez não tenham acompanhado desde o início algumas de nossas reportagens, é só ir lá no youtube.com.br canal AmazonSat, que você vai acompanhar tudo na íntegra, toda a programação do AmazonSat, ok? Então você pode ir lá e também visitar o nosso site do AmazonSat, www.amazonsat.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais Estilos de Vida e eu sempre te convidando a participar com a nossa produção através de SMS e WhatsApp 92 Código de Manaus 81 11 45 12. Nós voltamos já!